Fala galera, o Manconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Need for Speed aqui, mano, Hit. Então já para tudo que você tá fazendo, amigo, se inscreve aí no canal, beleza? Ativa o sininho, deixa o teu like, demorou muito importante deixar o like. Você já deixou o like aí, mano? Deixa o like aí, velho, dá moral aí, mano. Eu vou contar um negócio pra vocês aqui, vou até parar o carro, sabe? Eu tô ficando triste, mano, que ninguém comenta mais nos vídeos, milhões de visualização e poucos comentários. Comenta, mano, me xinga, me chama, me ama, qualquer coisa do tipo, mas comente. Gente, você que está assistindo agora, é muito importante para mim, sabendo o que você pensa, entendeu? Eu podia tá matando, podia tá roubando, mas não, tô aqui pedindo like, tô aqui pedindo comentário, entendeu? Dá moral aí, galera, tamo junto. Manos, hoje o carro é simplesmente incrível e é o seguinte, o carro que eu vou pegar hoje, A gente vai lá pegar ele, tá? Beleza, tudo bonitinho, mas eu não vou levar ele pro dia, não. Eu vou levar ele pra noite, tá ligado? Vamos dar um rolê nele, que eu tô precisando de reputação pra abrir uns carros novos aí, que eu tô querendo pegar um huracan, tô querendo pegar uns carros assim diferenciados, entendeu? E eu conto com a ajuda de vocês, é lógico. Vamos aqui comprar o carangão, para aquele jeito, que hoje eu vou fugir do zon me pesado, entendeu, gente? Então deixa o like, então vamos lá. Mano, tem esse golfão aqui que é lindo e maravilhoso, nossa, esse aqui é top. E mano, eu tô querendo fazer o próximo vídeo ou da Huracan, ou da Huracan, da Acura RSX, tá ligado? Esse Acura RSX aqui, mano, ele tem uma tonagem muito linda, tá ligado? Muito linda mesmo. Ou dele, ou do Dojão, mano. Eu quero fazer um Dojão aqui do Velozes Furiosos com o Motozão pra fora, um superchard pesado. Eu acho que vocês vão gostar. Mas o carro de hoje é simplesmente o Golfeira, mano. É, o Golf. Ele também participou de vários jogos aqui com a gente, né? O Need for Speed Most Wanted, se eu não me engano, o primeiro vilão era um Golf. Não era esse aqui, é uma versão mais antiga. Mas tamo aí, mano, ó. De golfão, compramos o bicho e vamos lá na garagem tunar ele. Deixa eu ver como é que tá. Temos 150 mil pra mexer. Tem gente ontem, nos comentários de ontem do Fusca, que tava assim, ó, Mike. É, que tá lá no fulano de tal, tava pegando 300 quilômetros. Gente, às vezes, o rapaz... Eu acho que foi o Games Edu que vocês falaram. Às vezes, o rapaz já tá com nível mais do que o meu, tá ligado? De tudo. E tipo assim, querendo ou não, mano, é diferente, tá ligado? Você tem mais acesso a mais peças, algumas coisas do tipo. Às vezes, eu também não tunei porque eu não tinha o dinheiro. Que nem eu vou gastar 150 mil aqui nesse carro. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Show de bola? Eu tô no level 30. 156 mil. Eu vou ter que comprar algumas coisas. Só que não é aqui que eu vou comprar, não. Vou comprar lá na minha casa. Pô, mano. Você tá doido. Vou colocar aqui uma reputação monstra. Deixa eu viajar. Eu vou viajar, não. Porque eu quero ir lá andando com ele. Vamos seguir. Vamos escutar o ronco do bicho. É aquele motorzinho Lero Lero que todo mundo conhece. Lero Lero. Meu sonho. Que tiver um bofão desse aqui. GDI. Besado. Tô pensando em comprar um bicho desse na vida real. O que vocês acham? Vou deixar lá no Instagram. Eu tô sem Instagram, galera. Eu tô sem telefone. Eu tô sem vida. Meu telefone estragou. Levei lá pra consertar. E até hoje ele não voltou, tá ligado? Uma hora ele volta. Fazer o que? A vida. Teve um filho de um arronco e força que comentou assim no meu vídeo. É, Marcos. Você tá ganhando porque você tá jogando no fácil. Ô, meu irmão. Eu não te dou o dedo aqui agora porque eu não posso. Mas, irmão. Aqui, ó. Se eu entrar no meu menu aqui, eu acho que dá pra ver aqui, ó. Eu tô jogando no médio. Eu comecei no médio e eu zerei no médio, amigo. Entendeu? Então você não conversa fiado do que você não sabe, não. Entendeu? Porque senão não vai tretar aqui nós dois. Entendeu? Mano, vamos lá então. Começar a customização. Vamos dar uma olhada na parte de motor. Eu já vou ver se eu consigo colocar um motor melhor aqui, né? 2.0. 276. 9 motorzinhos com ronco esquisito. Ó, aqui já é um V8. 4.0. Vai pra mil cavalos, hein? É o máximo que eu posso, tá vendo? É 131 mil e eu vou gastar no motor. Nossa senhora. Eu vou gastar... Vai pra 167. Mano, não vai dar. Eu vou ter que comprar... Eu vou ter que colocar mais coisa aqui. Só o turbo é 30 mil, viado. Nossa. Que paia. Ah, arrefecimento. Arrefecimento. Deixa eu ver aqui. 197. Mano, dá pra deixar ele muito bom. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o restante das peças. Eu vou ter que tunar, mano. Não vai ter jeito não. Pera aí que eu vou catar um pedaço das peças aqui com ele mesmo. Deu que se foda. Deixa eu pegar aqui uma suspensão aqui. Não tem dinheiro nem pra suspensão. Irmão, não tem dinheiro pra nada. 197. Vamos ver se ele aguenta aqui uma corridinha aqui. Só pra gente ganhar um dinheiro. Pera aí. Agora eles tiraram o glitch de ganhar dinheiro, gente. A última atualização. Tiraram o glitch de tirar dinheiro. Aí eu vi merda mesmo, hein. Eita, nós. Antigamente dava pra ganhar dinheiro. Agora não tá dando mais não. Errou. Já tiraram o glitch. Quem fez, fez. Quem não fez, fica sem. Cheguei ali nos 240 com esse motor aí sem nada. Tá ligado? Eu sem querer. Eu entrei com ele na corrida. Eu acho que ele não vai ganhar. Vamos fazer o teste. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas eu acho que eu vou tomar benga, mano. Que merda. Nunca que esse gol vai passar da McLaren Senna, mano. Já ficou já pra trás. Já no grito, ó. Nossa, eu tinha que detonar dele melhorzinho. Tinha que botar o fuscão. Ó. Eu acho que pelo menos sozinho. Toma um golinho aí. Isso. Mano. Vou brigar aqui pros últimos, hein. Não. Até que o primeiro não tá longe, não. Vamos botar o GTRzão pra... Pra apocar, né, nego? Vamos botar o GTR pra apocar. Porque o golfinho não aguentou, não, mano. O golfinho... Abriu a biela e não deu conta, não. Vamos lá. Galera, eu voltei aqui no vídeo. Eu já fiz lá uma corrida, eu ganhei um tiquinho de dinheiro e eu descobri uma coisa. Que foram adicionados mais carros. Porque eles tinham 127 carros e agora tem 132 nessa última atualização. Eles tiraram o glitch. Eles tiraram o glitch e eu não sei quais são os carros que eles adicionaram. Deixa eu ver. Essa land rover defender já existia. É, galera. Juntei aqui um dinheiro. Não sei se ainda vai dar pra deixar ele tudo funtunado. Porque agora o Need for Speed atualizou. E por conta que ele atualizou, eu não tô conseguindo mais fazer o glitch de dinheiro, mano. Ixi, tá difícil, hein. Não sei o que vai acontecer, não. Vamos colocar aqui mais alguma coisa pro aqui. Aqui, ó. 21 mil, ó. 226. Beleza. Já deu uma melhorada, né. Ó, vamos mais 21 mil aqui. 248. Aqui é mais 30, ó. 279. Ó, 279. Eita. Vai ser esse aqui. 279. Não tem dinheiro. Ah, tá de sacanagem. Eu vou colocar esse 279 aqui, meu irmão. Pera aí que eu vou fazer mais uma grana ali. Pera aí. Olha lá. É, galerinha. Eu tô aqui, mano, tentando fazer um dinheiro com ele pra acabar de tunar. Ele ficou bem na mão, viu, mano. Ficou bem na mão. Tô aqui até ganhando a corrida. Corrida de 200... Level 260. Ele tá 240 e pouco. E, assim, de curva... Ele não é igual o GTR, nem igual o Fusca. O Fusca, mano, é muito melhor de curva do que o Golfão, tá ligado? Mas, mano, vamos aqui acabar essa corrida, então, pra eu acabar de tunar ele. Eu acho que eu já vou ter um valor bom. Vamos colocar aí muito mais coisa nele. Eu acho que ele vai ficar uns 300 e pouco, igual o GTR. Vai ter aí pra fazer um dinheiro, né. Ó. Tá vendo? Ele não é tão bom de curva, mas, velho, eu acho que dá pra ir. Dar uma tunada nele aqui por fora, deixar ele filézão, vai ser uma boa, né. Aí, ó. Ele aqui não vira direito. No GTR é que passa sem precisar frear, tá ligado? Vamos ver aqui essa curva. É. Foi boa, foi boa. Foi boa, boa, boa. Ele não é aquele negócio... Nossa! Por exemplo, o Fusca, mano, ele fica muito top, tá ligado? O Golf já não é, não foi mais aquela coisa de... Nossa! Que carro foda, não. Não teve isso. Mas o carro tá dando conta, tá ligado? Tá dando conta, tá bom. É o importante. Vamos lá, vamos pra última volta. Os caras estão bem tranquilos em questão do segundo. Ele deu uma briguinha comigo aqui no começo. Mas, nada de mais, não. A gente conseguiu, ó, 250 quilômetros, 260. E ele... Olha lá. Eu não consigo apertar uma vez só, não. Tenho que apertar umas três vezes pra ele fazer a curva, tá ligado? Porque senão ele não vira. Mas é isso aí. Faltando muita pista. Muita coisa pra colocar nele, né, mano? Então tem isso, ó. A gente conseguiu levar aqui tranquilo. De boa. Não teve muito o que fazer. E vambora, né? Fazer o quê? Vambora. Eu acho que agora já tem dinheiro suficiente pra gente deixar ele bonitão. Partiu. Ó, coloquei mais exaustão. 266. Vou colocar aqui o biturbo. Aqui, ó. Biturbo 320, velho. Tá maluco? Não. Turbo compressor que ele ficou 320. Beleza. Suspensão de pista. Pneu de pista. 330, hein, velho? Diferencial de pista também. Não vai mudar nada, né? Deixa eu ver esse aqui. Beleza, mano. 330 ele ficou maior do que o GTR. Ó. Tá com o ronco bonito. Vamos começar na customização. Vamos aqui baixar ele o máximo que pode. É. Já vou mexer no som do escape. E aí? 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 Eu vou colocar, né? Liberte o Hulk. Será que tem um adesivo, mano, do Most Wanted? Do Most Wanted aqui? Nossa. Não ficou tão bonito do jeito que eu esperava. O que vocês acham? Ficou um negócio diferente, rapaz. Eu vou colocar só as cavadinhas. Não vou mexer com o body kit, não. Vamos lá. Nossa. Foi decente. Capu. Mano, eu vou deixar o capu liso. Deixar esse branquinho aqui pra combinar. Canão de descarga. Os dois cabulosão. Ah, mano. Aerofólio. Eu vou colocar só um puxadinho assim, ó. Não vou colocar muito agressivo, não. Porque eu acho que não precisa, né, mano? Isso é um golf, pô. Beleza. As rodinhas original ficam indecentes, velho. Deixa eu ver aqui que roda que tem aqui. Ó, eu acho que eu vou plantar essas BBS aqui. Achei top. Dessa cor aí mesmo. Vou lançar as BBS aqui do lado também. Deixa eu ver aqui qual que é. Essa aqui. Vai ficar uma pintura mais estilizada e tudo, mas eu acho que vai ficar legal. Aí. Dessa cor mesmo. Nó? Ó, velho. Eu acho o original muito foda. É. Vidrão. Fechar no black? Vamos fechar no black o visor. Olha a pintura aí, velho. Olha a pintura aí. Ficou bacana a pintura. Ficou legal. Essa aqui é a pintura do Most Wanted, pra quem não sabe, galera. Vou deixar ela, com as rodonas pretas. Ficou legal. Aí, ó. Ah, um lecote. Bruto, hein? Vamos fazer uma corrida com ele pra ver como é que ficou? Deixa eu ver aqui. Até que não tem muito mais o que fazer, não. Deixa eu botar uma suspensar aqui. Deixa eu gastar os últimos 15 mil que eu tenho. Preguei ele no chão. Aê, pô. Ele ficou parecido, mas não é, né, velho? Primeiro que esse aqui tá um V8, tá melhor do que GTR, né? Ah, eu esqueci de colocar nitro. Não tem nitro. O carro tá, tipo assim, full potência. Sem nitro nenhum, tá ligado? Deixa eu ver o que que tem aqui. 300, é aqui mesmo que a gente vai. Vamos naquela corrida ali pra ver como é que tá. Tá fazendo curva, tá? Nossa, velho. O ronco dele, pra mim, é o ronco mais lindo até agora. Que ele tem... Ela subiu bonitinho, tá ligado? Eu acho que ficou legal. Ó, vambora. Olha que bicho bruto, velho. Será que ele vai aguentar esses nível 3zinhos aqui? NU! Avelu, 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 avelu! Aí, nego, vai falar assim, Ai, que tá no fácil! Tá no fácil não, aqui, ó. Eu aperto start na hora pra mostrar que eu sou assim, ó lá. Não tá no fácil. Não conversa fiado, não. Ah, o bicho anda mesmo, meu irmão. O bicho é engapirotado. Vamos lá, vamos ver quantos quilômetros ele vai fazer. 13. Já foi. Nossa, mano. Vamos lá. 320. 320, mano. 320. Tá bonzão, velho. Quase que eu bati ali. Mano, o bicho tá gostosinho de jogar, velho. Ele tá andando mais do que o GTR nosso, né? Ai, o que foi isso aqui? Ah, tá valendo. Deu certo. Olha os homens. Olha os gambé, olha os gambé. Oba! Qual é? Nem me viu. Nem me viu, fi. Na velocidade que eu tô aqui, nem me viu. Aí, já fugi. Não pega, não. Não pega, não. Vai, meu fi. E olha que não tá com o motor mais top, não tá com nada mais top, não, galera. Tá mediando. Eu tenho que abrir as outras coisas pra deixar ele fullzão, tá ligado? Eu vou juntar um dinheiro pra vocês e eu deixo ele filé. O que que você... Se vocês querem, mano, que eu junto muito dinheiro mesmo pra fazer vários carros aqui, full nadão, full nadão, eu quero que vocês deixem o like aí pra ajudar, demorou? Já falei. Eita. Bora. Olha, os homens nem viram o que aconteceu, irmão. Eu passei tão rápido. Eu acho que vai ser o novo xodózinho da garagem, apesar que o fuscão tá andando muito, né, velho? Tinha que botar o fuscão desse jeito aqui, ó. Fuscão deve dar uns 400 mais, fi. Ó. Ganhamos, né, pai? Ganhamos aquele jeito. Os caras nem viram muito o que aconteceu. Ganhamos 16 mil de reputação, sendo uma brincadeirada só. Ó, deixa eu ver. Tem mais aqui, tem mais aqui. Vamos aqui na garagem. Vamos ver se o zon vai pegar nós antes da gente chegar lá. Eita, mano. É o need... É o golf do Moth-Wanted. E, fi, como é que tá? Bom? Vamos, mãe. Vamos comigo, vamos comigo. Vamos comigo que eu tô assim hoje. Bora. Se você conseguir chegar em mim, tá valendo. Já se perdeu, já. Sabe nem onde é que eu tô mais, não. Vou botar duas voltinhas aqui, ó. Eu botei nitro, mano. Tô sem nitro. Eu só escuto bem de longe. Aí, cai na água pra ficar mais fácil deles me pegar. É, isso aí. Bora. Olé! Nossa senhora. Ô, velho. Com o carro hatch fica mais fácil de doler, mano. Chega aí, velho. Vamos trocar ideia na luz. Cola aí. Cola aí, então, na braquiária, que eu sou isso tudo mesmo que você tá vendo. Pera aí que eu vou subir aqui pra cima, ó. Vamos lá. Já vocês querem... Vocês querem ver o rolê mesmo acontecer ou bora? Vambora. Eu tô desse jeito. Nível 3. Rapidinho. Só pra ficar bom mesmo. Vambora. Cadê vocês, meu irmão? Eita, que batidão que eu dei ali. O problema é que nem nitro eu tenho, velho. Eu tô sem nada. Esse carro com nitro, então, deve ficar buzado, velho. Bora, galera. E aí, será que tá vindo alguém aqui? Olha, velho, como é que ele... Ele é espertinho, velho. Ele é espertinho. Gostei, espertinho, velho. Só não é mais esperto que o Fusca. O Fusca já é... Já é aquilo tudo, né? Bem, eu tenho que coletar os inimigos atrás, velho. Vem comigo! Oh, que porra foi essa aí, doido? Achei que o jogo tinha fechado. Bora! É, eu vim pro lugar da morte. Tô fugindo já. Cola aí, então. Cola aí, então. Vamos ver se é tudo mesmo. O nível 5 é que é o bom, pô. Bora! Bora! Achei que não tem os dois alunos, então, fica se vindo, se você quiser. Vai com vocês. Achei que não tem os dois alunosς, achei que você está usando, vai? Achei que está com a sua ajuda. Aí eu acho que eu já fugi, né? Não tem muito o que fazer Brincadeira, ficou sem graça agora Fugi Ah, mano Ali é muito simples Depois você pega a manhã de fazer as fugas Fica fácil Mas também tá no nível 3, né, mano? É, aí fica fácil demais Eu queria mais turnar o carro pra ver vocês Ver como é que vocês gostaram Se vocês não gostaram Deixa o like aí se você gostou Se você não gostou, deixa o like aí também Mas fala aí o que dá pra gente mudar Não esquece de arregaçar muito o like Eu já falei do like? Já? Eu botei vocês... É like? Não, beleza Então deixou o like e tá tranquilo Mano, deixa no próximo comentário aí O próximo carro aí, entendeu? E tamo junto, rapaziada Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado do Golfão E é nóis Valeu e fui!